Vamos lá, vamos falar de prisão. E se o coach do Dritters tem que ser preso, o cara que tela o Liminha tem que ser preso. Tem, tem, esse cara que quer deixar o dia do Liminha mal, né? O cara quer estragar o dia do Liminha, cara. Olha, o cara tela o Liminha pra ir rasgar o Liminha jogando de AW, tá ligado? E se ficar feliz, né? Isso é muito maldade. Porra, cara, sem maldade nenhuma, velho. Tu vai pro inferno, porra. Porra, tu vai ficar telando o Liminha pra rasgar o bicho de AW parado, velho. O Pepe, oito telas, velho. Tu já tem até uns... Porra, tu sempre tem, velho. O Pepe, level 18 GC. Porra, é um demônio. É um demônio, cara. Um demônio.